O que é um aparelho? A palavra aparelho, acabei de ouvir no jornal, muitas vezes as pessoas não sabem do que se está falando. Ah, porque o PT tentou aparelhar o Estado, o PT queria aparelhar o Estado. O que vem a ser aparelho? A palavra aparelho tem dois sentidos. O primeiro sentido derivado do livro do Luiz Althusser, que é Aparelhos Ideológicos de Estado. É um livro relevante e mostra o Estado como uma grande máquina repressora e que a função dela é manter o poder, manter o status quo, quer dizer, a situação atual do poder, correto? E o Estado, eu diria, é amarrado com outros aparelhos menores, a família, a igreja, etc, etc. Então, esta é a palavra aparelho no sentido amplo. Quando se diz que um partido tentou aparelhar o Estado, quer dizer que o partido tentou tomar as instituições, os órgãos do Estado e fazer cada um deles elemento de combate ideológico, de propagação de uma ideologia. Então, esse é o primeiro sentido da palavra aparelho. Segundo sentido é o sentido que foi dado no decorrer do começo, lá do governo militar, lá nos anos 60, 1960, era uma casa, aparelho era qualquer casa, apartamento, organização clandestina de luta armada, de pessoas que queriam derrubar o governo, particularmente o governo militar, e que praticavam a luta armada. Então, eram organizações clandestinas. Essas organizações clandestinas procuravam recrutar jovens nas escolas, particularmente ali na escola do segundo grau, que seria o ensino médio, tentando pegar esses jovens para o combate ideológico e para a luta armada também. Eu falo isso com toda segurança, porque nesta época eu era estudante, fazia o clássico, e eu fui convidado várias vezes para integrar a luta armada. E eu não queria saber nada de luta armada, eu nunca gostei daquelas ideias de esquerda, de comunismo, etc, etc. Não é porque havia, naturalmente, dinheiro estrangeiro atrás disso, dinheiro russo, no caso, dinheiro da União Soviética, né, que vinha possivelmente através de Cuba, ou a maior parte através de Cuba. Então, o aparelho era uma casa, um local, onde se faziam todos os esforços da busca da luta armada e luta ideológica. Então, isto é o aparelho. Quando falo em aparelhar o Estado, quer dizer, tomar o Estado e fazer do Estado um instrumento de propagação de uma dada ideologia e do controle ideológico, ok? Isto é o aparelho. E aí E aí